Lívia Palito. Que entraram na puberdade mais tarde, continuaram a crescer, ou que eram mais magrinhas. E não adianta, tem que seguir essa ordem da coisa, sabe? Não adianta chegar uma menina que ela não vai ser aceita, não vai ser benquista. Por mais que fala, a moda tá mudando, elas querem curvas. Não querem. Bullshit, não querem. E essa família que tá na moda, tipo, plus size? Ah, mas aí é um outro tipo, entendeu? É um outro segmento. Isso é muito moderno. É uma gordaça, que usa uma roupa de gorda, é ridículo. Sério, eu sou contra plus size, sério, contra. Plus size? É, com as modelos que elas colocam no roupa de... Mas são lindas, lindas. Pagando dinheiro gostosa. Gorda é gorda, gostosa, gostosa, bonita. É tipo essa mulher, mulher, tipo a mulher... Gracia. Como chama essa mulher que dançava aí? Mulher melancia. Não, é gorda, gorda. Não, é que tem outro segmento, que é um segmento muito crescente nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não tanto, que faz roupa pra mulher maior. Roupa, sei lá, do manequim, não sei o número do 44, 50, sabe? É difícil, né? E tem que ter a mulher que vai anunciar, fazer o anúncio dessa roupa. Então tem as modelos que tem rostos lindos e tal, só que elas são gordinhas, porque elas têm que encher essa roupa. Não, gordinha é gordaça, é o que você tá falando. Pensa comigo, Marela Havaica. Por exemplo, se você fica dando apoio pra essas gordas, as pessoas vão parar de cuidar da saúde, porque elas falam, não, agora eu posso ser gorda porque eu posso ser sensual. Se for o biotipo da pessoa, sua louca, e se a mulher tiver tiroide? Eu tenho problema de tiroide. É, e se a mulher for cheio de chasso? Para de ser gorda, imagina se eu fosse gorda. É que nem alguém... Não, mas você não é gorda. Se eu fosse gorda, me matava. Não, mas eu não sou mais tão magrinha quanto eu era antes. A minha mãe é super gorda, super gordinha. Minha mãe, tipo, obesa ou pesa, assim. E ela, mas ela... Imagina, minha mãe se acha a maior delícia do mundo, meu pai achava um tesão, então tá tudo certo. Você pegou de gordaça, ela é gordaça, ela é gordaça. Não, não é, porque assim... Não, mas minha mãe relaxou, ela sempre foi muito magra, foi de uma gravidez pra outra, relaxou muito. Cuidado, hein, moço, você tem três anos. Não, ó, é assim, cada ano, deixa eu falar pra vocês o que é. O médico, eu fui no médico, eu fui no médico fazer exame. Mas acho que eu já teria engordado, né, tô quase trinta. Sabe o que o médico falou pra mim? Falei, melhor, o médico, médico, melhor, é o seguinte. O que é que foi, Emílio? Tá tudo beleza, cê tá no peso certo, precisa crescer uns trinta centímetros. Ai, gente, eu gosto muito. Porque assim, cada ano que vai passando da sua vida, você engorda um quilo. Não, teu metabolismo acelera de tal forma. Então, se você viver oitenta anos, cê vai ter oitenta quilos. Mas os velhinhos são muito magrinhos. Mas os velhinhos... Chega uma hora e começa a perder peso, é realmente. Ou passa a fome ou não tem peso. É que os gordos, o gordo, não tem gordo velho. O gordo morre. Não tem gordo velho. Cê não vê gordo com noventa anos. É só aqueles velhos muito magrinhos. Só pele e osso, pelanca. Entendeu? É, a probabilidade é de tu morrer antes. Não, não tem um senhor de... Quantos anos ele tem? Ah, tem um bolo, por exemplo. O bolo vai morrer muito, senhor. Que horror, hein? Nossa, que cruel. Claro. É ter o mal. É ter o mal, tá? Não tem jeito. Ele é jabete. Você é o caramelo. Ah, mas é a realidade, pô. Vai fazer o quê? A realidade. Ah, mas não tem muito segredo. É comer bem, tentar fazer exercício. Mas cê fazia isso. Cê fazia aquela linha. Não posso sofrer uma bichinaguinha. Cê vem bó, que eu tenho desfile manhã. Não. Obviamente, eu cuidava mais em época de decílio de verão e tal. Eu cuidava mais. Mas é aquilo que eu te falei. Tu tem um biotipo, sabe? Tu segue aquilo. E fora que quando tu tá trabalhando a pauleira de semana de moda mesmo, cara, não dá tempo, assim. Não dá tempo. Não, tu sai de um lugar pro outro. Tu vai dormir às cinco da manhã. Tu tem que estar às oito no decílio e tu dá uma descansada de duas horas. Tu trabalha tanto que não tem nem vontade de comer, né? Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Realmente, tu come uma bisnaguinha do Evano Maori, não sei o quê. O champanhe no camarim, o champanhe. O champanhe no camarim. Tem bilisca muito, né? Tem bilisca no camarim. Por exemplo, caixa de bis não pode comer. Que gostoso comer uma caixa de bis inteira. Ah, hoje eu como feliz. Não, sim. Mas, por exemplo, cê vê a... Como ela chama a que veio aqui e faz o programa Ana Record? Ana Rikma. Ana Rikma falou aqui que ela tá 12 quilos mais gorda. Ah, eu também. Do que era na época de modelo. Eu tô... E tá muito bem. Então, mas é uma pessoa... Tô uns 10 quilos acima do que eu era. Mas é que os modelos são muito magos. Muito magos. Faz um cis desandando. Os meninos também. Falou sua magalinha. Esse aqui trabalha desde os 15, 16, né? Que tu trabalha aí. Ela tá na correria. Eu também. Assim, no mundo da moda, eu sempre estive fora, né? Mas, assim, quando eu vim pra São Paulo e tal, eu fico impressionada com essas pessoas, né? Porque, assim, toda modelo, ela se torna apresentadora. Você acha que isso é uma coisa que acontece com todas ou tem que ter muita estrela pra acontecer? Porque eu tô esperando há tanto tempo acontecer comigo, né? Mas agora eu só tenho papazinho. Toda, não. Então, as pessoas julgam isso como um processo natural. Eu discordo completamente porque eu acho que é um novo aprendizado, é uma outra coisa, é um outro timing, é um outro trabalho, uma outra profissão completamente diferente. Eu acho que talvez pelo fato da falta de rotina que uma carreira de modelo tem e a falta de rotina também de um apresentador é a única coisa que se assemelha. Mas não é porque que viaja completamente diferente. E aí você pode ter mais desenvoltura pra falar, né? Na câmera. Não necessariamente. Eu acho que não necessariamente mesmo. Então, assim, eu acho que tem que focar e querer aprender uma coisa nova, tá com vontade de fazer uma coisa nova. Pra mim foi tudo uma consequência, aconteceu tudo de repente, assim. Não foi premeditado, mas tô super gostando. Bom, isso que é importante, né? Por que que sua apelida é Piriquita, que a Erika falou e me colocou? Sou eu e a Erika só. Eu não me lembro como que foi, acho que foi um dia à noite, a gente saiu. Ela namorava o Candé ainda, lembra do Candé? Antes ou depois do Felipe, de lanço? Foi depois do Felipe, tá? Ela namorava o Candé e os três éramos super amigos, enfim. E eu não sei de onde surgiu, Piriquita, Piriquita, enfim. A gente só chama de Piriquita. Mas eu realmente não lembro. Mari, tá rolando aqui no Brasil um evento que é o Dreams Fashion Tour. Você participaria de um evento como esse, que mistura moda, música e sinta na pele essa sensação? É um evento que surja, que mistura tudo isso. Que misture música e moda. Eu acho que todos os eventos misturam música e moda. Até porque é um desfile, sempre tem que ter uma trilha sonora e isso é importantíssimo. No desfile as pessoas colocam isso em segundo plano. Mas é sempre super bem pensado, tem sempre a ver com a coleção. Mas é um show, é uma outra pegada. É grana, arrecadar dinheiro. Mas eu acho legal, achei a iniciativa legal. Tá rolando pra eles. Mas você acha que a Ana Rickman embregueceu? A Ana Rickman. Como assim? Defina. Porque ela faz um programa de dormir, o maior brega, as pessoas bregas. Eu acho que a conta bancária dela deve estar bem feliz. Tá mais alta do que o braço. Você faria tipo um programa bregão, assim, tipo quarta total? É o seguinte, eu acho que TV aberta pra quem trabalha em televisão é sempre o grande sonho. Mas eu acho que extremamente delicado. Eu acho que a partir do momento que tu faz isso, tu se abre completamente. Tu perde a tua vida privada e tu não pode reclamar ou contestar disso. E quando tu se abre dessa forma, tu não reconquista a tua paz. E eu acho que tu só reconquista se tu fracassa. E mesmo assim, todo mundo acompanha o teu fracasso, sabe? Eu acho uma linha muito tênue. É óbvio que massageia o ego, deve ser um tesão. É todo mundo falar de ti, não sei o quê. Mas eu acho, assim, assustador. Assustador. Você tem medo? Eu acho que tu abrange. Tu abrange. Eu acho que tu começa a falar pras grandes massas, sabe? E isso é extremamente delicado. Primeiro pelo teu poder de persuasão. Que tu tenha milhões de pessoas, inclusive vocês, no pânico na TV. Não, mas você sabe o que você tem que fazer? Você sabe o perigoso. Não, eu acho assustador, entende? Eu acho que tem que pensar financeiramente. É um puta pulo, um puta assalto. Talvez pro ego da pessoa também. Realmente tá falando com mais gente, mais gente te vendo, mais gente te ouvindo, mais gente assimilando aquilo que é a tua verdade. Só que não dá o tempo pra... Só que é assustador. Eu acho que tem que pensar, sabe? Mariana Weicker, lembre-se de uma coisa. É. O que o vovô vai falar pra você. Quando você faz esse negócio, você não faz pra você. Você faz pras pessoas. Sim. Então, você nunca pode... Porque às vezes a gente... Ah, eu sou bacana porque eu tô lá. Não é. É um trampo que você faz pro cara que tá assistindo. Que nem o pânico aqui. A gente tá falando com uma galera. Eles têm que gostar da gente. Eles têm que ouvir. Sim, sim, mas... Não é a gente. A partir do momento que tu te coloca nessa condição, tu tem que ver que a tua família vai tá junto. Ela vai sofrer também as consequências. Mas o cara que gosta, beleza. Sim, é isso que eu tô falando. Tem que gostar, tu tem que querer. Tu tem que tá ciente de tudo que vai te acontecer, sabe? Porque eu tenho a minha família toda, de parte de mãe, mora em Barra Mansa, estado do Rio. E... Sei lá, eu tenho vó que tem padeiro, que tem açougueiro, que tem o cara que não sei o quê. Tem zilhões de pessoas à tua volta e tu coloca todo mundo na jogada. Eu acho que tem que ser bem pensado, bem... O namorado, o bote. É uma coisa que você não quer pra você, sim. Não sei. Não vou dizer que eu não queira. Eu acho que seria fenomenal se eu recebesse um convite bacana, uma coisa que eu gostasse. Eu acho que o fato de eu estar na televisão é uma... Eu não tenho essa vaidade de estar na televisão por estar. Eu acho que eu tenho que acreditar no projeto, fazer uma coisa que eu acho bacana. Como tu falou, tu faria uma quarta não sei o quê? Quarta nobre. Eu não sei se eu conseguiria... Quarta total. Eu não sei se eu conseguiria fazer um programinha de game, de... É game com a Mari. De telefone. Não sei se eu conseguiria, porque eu não sei atuar. Aquilo eu não gosto. Eu não ia conseguir fazer aquilo legal. É, mas... Então eu gosto do projeto, do formato, de uma coisa que me instigue, que eu acho um tesão. Aí eu vou pra frente. É porque você já tá na fase cachê bom. Aquilo quando você não tem um cachê, filha. Quando você não tem um cachê, você faz até o... O gatinho show. O gatinho show. O cara fala, ó, tem que fazer esse negócio. Tem um cachê. O que é pra fazer? Ah, você tem que fazer isso aqui. Ah, beleza. Vamos lá, bota o terninho e vai. Você faz o Belaba lá. Lavoura e comércio. Lavoura e comércio. Ô Mari, e dá pra fazer esse dinheiro? Tipo, apartamento em Nova York, apartamento no Seá, onde casa em Búzios. Tem a moda desse dinheiro todo. Olha, quando eu voltei de Nova York, a moda rola um grande investimento. Tu fica muitos anos e muito tempo fazendo editorial de moda, que tu não ganha muito dinheiro. Fazendo alguns desfiles, capas, sem ganhar muita grana. E depois tu começa a colher os frutos de tudo aquilo que tu plantou. Mas eu nunca fui uma businesswoman, assim. Eu nunca pensei naquilo... Puta, eu não tinha muita atenção, assim. E eu acho que eu fui passada a perna. Eu tenho praticamente... Deraelza, colega. Deraelza. Deraelza, bonitinha, bonitinha. Mas assim, quando eu voltei de Nova York, eu voltei quando tava legal, rolando as coisas super bacanas. Mas eu já não tinha mais aquela... Nada me instigava, sabe? Eu já tinha trabalhado com quem eu sonhava trabalhar, graças a Deus. Eu já tinha feito os desfiles e abri os desfiles que eu, tipo, sonhei em fazer, graças a Deus. E aí chegou uma hora que... Puta, acabou. Não tinha aquele... Eu não tinha aquela vontade, sabe? E daí as coisas começaram a me irritar. Eu me irritava porque tratavam Valentino ou fulano daquela forma. Porque as pessoas... Todo mundo vazio. É, as pessoas perdem parâmetro, entendeu? Não é que as pessoas se te tratam daquela forma porque elas são... Ai, são mazinhas ou elas querem fazer... Não, as pessoas em volta delas criam tanto uma coisa de onipotência pra determinado ser que ela perde parâmetro do que é legal fazer com o ser humano, do que não é legal. Que é gentil, que não é. Do que é falta de educação, do que não é. Até onde tu pode ir. Então aquilo começou a me irritar, sabe? E eu falei, quer saber? Foda-se fulano, foda-se fulano. E fiz o que eu sempre quis fazer, o que eu achava muito legal fazer. As pessoas que eu super admirava na moda, porque moda e arte, totalmente uma convergência, assim. E, cara, voltei. Voltei fugida, assim. Eu não tive balls pra dizer, cansei, parei, não quero mais. Eu vim pra um fashion week, um São Paulo fashion week pra ficar quatro dias. Nunca mais voltei pra Nova York. Tinha acabado de mudar de apartamento. Aí, depois de seis meses, minha mãe falou, ó, querida, te agiliza, né? Qual é? Aí, contratei uma dessas agências, uma companhia de mudança. Botaram tudo num container, peguei aqui em Santos. Cara, nem lá fazer minha mudança eu fiz. Eu peguei uma ojeriza da minha vida lá, sabe? Sério? Tchau. E aí...